Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR. Estudantes de todo o país podem participar das atividades da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Neste ano as ações são sobre alimentação saudável. Uma estufa inteligente que regula a temperatura dos alimentos. Um carro feito de material reciclável que é usado para plantar sementes. Além de aulas interativas sobre cuidados com o que comemos. Nesta Feira de Ciências do Rio de Janeiro são os alunos que ensinam tecnologia e alimentação saudável. Podem trabalhar juntas. A iniciativa é mais uma atração da 13ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Tudo aqui tem foco na sustentabilidade. Este projeto, por exemplo, funciona como um pulverizador. É como se este drone estivesse agora jogando água ou fertilizante em uma plantação. Tudo feito com material reciclado. Tem ainda palestras sobre transgênicos. Neste stand, as estudantes ajudam na identificação de produtos geneticamente modificados e alertam para os riscos que estes alimentos podem trazer. Mostramos que podem ter alguns benefícios e também tem malefícios. Um exemplo de malefício é que algumas pessoas podem causar alergia. Pelos agrotóxicos também pode danificar o solo, os lençóis freáticos. Também acaba um pouco com a biodiversidade. Elimina alguns micro-organismos importantes no nosso ecossistema. A 13ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é uma iniciativa do governo federal, que neste ano promove atividades educativas sobre alimentação saudável em escolas públicas de todo o país. Até a próxima sexta-feira, cerca de 1.600 instituições participam da programação, que envolve mais de 400 municípios brasileiros. Este professor, de uma escola de ensino técnico, conta que o evento é uma oportunidade para que os alunos possam reforçar o que é aprendido em sala de aula. Como, por exemplo, um drone que simula uma irrigação numa plantação. Então a gente consegue unir o ensino técnico da parte de microcontroladores, como, por exemplo, com ciências, que é a biologia, é a parte física, química. Então a gente consegue essa integração junto aos professores. Legal. Na viagem de dois dias ao Japão, o presidente Michel Temer expandiu as oportunidades de investimentos entre os dois países. Vamos conhecer agora um pouco mais dessa relação comercial na reportagem de João Pedro Neto. Duas das dez maiores economias do mundo, Brasil e Japão também são importantes parceiros nos negócios. O comércio entre os dois países atingiu quase 10 bilhões de dólares no ano passado. O Japão foi o sexto país com maior fluxo comercial com o Brasil em 2015. O Japão continua sendo um centro industrial importante, um grande consumidor de matérias-primas importantes, que, de certo modo, no Brasil tem abundância. Também uma extensão territorial do Brasil permite produção agrícola em larga escala de produtos que, para o mercado japonês, é muito importante. O Brasil vende principalmente produtos básicos, como minério de ferro, milho e carne de frango, mas também exporta produtos como aviões e alumínio bruto. Nas importações, destaque para automóveis e peças para veículos. O saldo tem sido equilibrado, o ano vai positivo para o Brasil, o ano vai positivo para o Japão. O potencial de crescimento, contudo, é bastante significativo. Terceira maior economia do planeta, o Japão também é um dos países que mais investem no Brasil. Só no ano passado, os investimentos diretos do país asiático alcançaram 2 bilhões e 800 milhões de dólares. Aumentar os negócios também é a expectativa do Japão, é o que diz o embaixador em exercício do país no Brasil. Esperamos sinceramente que as medidas que o novo governo do Brasil busca avançar como a liberalização de comércio, uma política amigável para investimento, sejam bem sucedidas. Estamos aqui precisamente para revelar a presença de um novo Brasil. Os senhores sabem que nós tivemos um pequeno período, pouco mais agitado, mas cumpridas todas as normas constitucionais, sem nenhuma instabilidade de natureza institucional. E passado este momento, volto a dizer, a segurança jurídica e a estabilidade institucional revelam a importância para um contexto de responsabilidade macroeconômica. Portanto, quem lá for investir terá certeza que opera em um ambiente previsível, seguro e racional. E o presidente da Confederação Nacional da Indústria afirmou em Tóquio que a visita do presidente Michel Temer ao Japão foi fundamental para incrementar o comércio com o país asiático. O presidente Temer deu essa mensagem de que o Brasil realmente está vivendo agora uma fase de novas expectativas, o otimismo voltando para os empresários brasileiros e para os empresários estrangeiros e as grandes oportunidades que o Brasil tem. E é o momento de retomar esses acordos internacionais, acordo bilateral, acordo do Mercosul com o Japão. O Brasil está em vias de assinar um acordo com o Japão sobre a questão de patentes, de tal forma que as análises de projetos no Japão tenham valor no Brasil. Isso vai acelerar o registro de patentes também. Para incrementar o mercado internacional, o comércio internacional e também atrair investimentos para o Brasil. E será anunciada daqui a pouco a taxa básica de juros pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central. Veja como a Selic impacta na economia brasileira. É a penúltima reunião do ano do COPOM. O Comitê de Política Monetária do Banco Central vai decidir se mantém, aumenta ou reduz a taxa básica de juros, atualmente em 14,25% ao ano. Chamada Selic, a taxa serve como uma orientação para o mercado. A taxa Selic é uma taxa que referencia todas as outras taxas de juros no mercado brasileiro, na economia brasileira. Então, quando você tem uma situação em que a taxa Selic esteja elevada, isso significa que não apenas as taxas de juros que são usadas para se obter empréstimo também vai terminar ficando em nível elevado, como também os investimentos, as aplicações financeiras tenderão também a remunerar mais na economia. Isso é muito importante, porque isso acaba, vamos dizer assim, dando a base para várias decisões, não apenas do ponto de vista econômico, mas que vai influenciar a vida de todos os brasileiros. E como os juros impactam o dia a dia das pessoas? A chamada Selic é utilizada para controlar a inflação. Se ela está alta, os juros sobem, o que pode diminuir o consumo e os empréstimos, que ficam mais caros. Deixa eu colocar um exemplo então, um empresário que pretende, por exemplo, abrir uma loja, uma nova loja, ele vai pensar a respeito de qual é a rentabilidade que esse novo empreendimento deverá gerar. Então, vamos dar um exemplo, ele vai tentar aplicar R$ 100 para abrir essa nova loja. Se ele tiver uma expectativa, por exemplo, de obter R$ 110, ou seja, de volta, de retorno, 10% do que ele investiu, ele vai comparar isso com o custo que ele teve para poder fazer essa aplicação, ou seja, o dinheiro que ele está obtendo, R$ 100, vai custar quanto a ele? Vai custar 15%, por exemplo, a ele? Então, não vale a pena, porque o custo R$ 15 está maior do que o que ele espera receber, R$ 10. Então, ele toma uma decisão, esse não é o momento agora de fazer esse tipo de investimento. Não vou abrir a loja, o que significa? Não vou contratar pessoas, não vou comprar mercadoria, por exemplo, do meu fornecedor, que também vai ter menos estímulo para contratar pessoal para a sua própria empresa, e assim por diante. Então, vamos dizer assim, é um movimento que acaba impactando em toda a sociedade, não é apenas uma questão econômica. E aqui termina esta edição. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto